A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, hoje vou falar-lhe sobre o significado dos sonhos. Então, você costuma lembrar-se dos seus sonhos quando acorda. Lembra-se ou não? Ou é daquelas pessoas que diz que não sonha? Tem algum sonho assim que se repete frequentemente na sua vida? Eu tenho. Eu tenho um sonho e uma pessoa que se repete constantemente na minha vida, assim nos sonhos, e por acaso até uma pessoa que não se dá muito comigo. Mas olha, parece-me aquela pessoa nos sonhos. Fica a saber que uma grande parte da nossa vida é passada a sonhar. Os sonhos ajudam o nosso cérebro a processar assim aquela informação, a informação que nós recebemos durante o dia a dia, não é? Durante o dia a gente recebe tanta informação e depois o cérebro vai ali reciclar aquilo tudo e é assim que nós depois no outro dia já estamos em equilíbrio. É isso mesmo que acontece. Por vezes os sonhos até têm um poder de cura. Ah, eu tenho aqui o meu livro dos sonhos. Quer ver? Olha, vou ver aqui na página 2. Vamos lá ver, que eu já trago isto tudo orientadinho para si. Na página 2 dizem então que o nosso cérebro precisa mesmo desta informação para ficar melhor, processar toda esta informação e que sonhar faz muito bem à nossa saúde. Portanto, eles ajudam a lidar com as emoções, a ser aquelas emoções, aqueles bloqueios que nós temos. Muitas vezes ao dormir e ao sonhar determinado tipo de sonhos que nós temos, vamos iluminando estes bloqueios. Por isso, a primeira coisa a fazer quando você desperta, você faz como a Maria. Tenho ali um caderninho, uma caneta e o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando acordo é tomar nota dos sonhos. E depois, como é que a gente interpreta? É muito simples, é muito simples. Você faz assim, você vai, você acorda. Depois tem aqui uma sensação, não é? Às vezes é triste, você até parece que acorda com pessoas a falar consigo assim, em vozes, parece que houve vozes, não é? Então você marca, diz assim, ah, esta voz disse-me isto. E então você escreve num papelinho. Ou então eu sonhei com esta sensação, e agora acordo com esta sensação. Você escreve essa sensação. É isso mesmo que o sonho quer transmitir. É essa sensação. Se for de alegria, é uma coisa boa. Se não for de alegria, é uma coisa menos boa, mas também pode ser um aviso, compreendeu? Portanto, você tem que analisar o sonho de acordo com a sua história de vida, está bem? E depois, quando você tem dúvidas, você vai aqui ao livro da Maria Helena e vai consultá-lo. Por exemplo, eu agora vou aqui assim ao número, aqui 24. Vamos lá ver o que é que diz aqui no 24. Vamos lá, diz assim, ah, você sonhou que estava a cair, olha. Cuidado, cuidado. Ah, pois é, pois é. Cuidado com as decisões que toma. É isso mesmo. Agora vamos aqui a outro. Vamos aqui a outro lado, que é, aqui, ah, e números. Você sonhou com números? Às vezes sonhamos com números. Era bom sonhar com o número da sorte grande, não era? Você queria, eu também, dava jeito. Mas olha, aqui, por exemplo, se você sonhar com o 9, sabe o que é que quer dizer? Anuncia uma semana muito boa, no amor, na sua vida, nos projetos. Já viu coisa boa? Olha, este livro eu só fiz, este livro para si, para os meus clientes. Portanto, não está à venda em lugar nenhum. Só se quiser, tem mesmo que encomendar através do Centro Maria Helena e vai ficar a saber tudo de A a Z. É boa, sou sua amiga. É ou não é? Sou sua amiga. E agora, quer ir às previsões? Vamos lá. Começamos com o Leão, que está com o Cavaleiro de Copas e que anuncia a chegada de boas notícias. O número da sorte é o 48. Já há aquário, oito de espadas, que indica que alguém pode ser cruel consigo. Proteja-se a vida às vezes? Tem estes momentos. O número da sorte é o 13. Virgem, 5 de hoje, que lhe diz que cada dia traz uma nova oportunidade. E é pura verdade. Sabe porquê? Porque hoje, por exemplo, você está a viver este dia pela primeira vez. Pense nisso todos os dias, porque é pura verdade. O número da sorte é o 5. E agora, vou falar para um signo que é muito criativo e por isso, pronto, dispersa-se assim facilmente. Que signo é esse? É caranguejo. Está com o Três de Copas, que o aconselha a terminar as tarefas que começam. O número da sorte é o 39. Já há carneiros. Está com o Diabo, que o aconselha a manter a calma. O número da sorte é o 15. E Capricórnio, Cavaleiro de Paus, que anuncia mudanças na esfera profissional. Que sejam muito boas, porque você merece. O número da sorte é o 34. E agora, vamos a uma consultinha? Vamos lá. Olá, olá. Será que eu tenho alguém em linha? Olá, bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Está a falar com a Elvira. Elvira, muito bem, Elvira. Que idade tem, Elvira? 48. 48. E o signo? É escorpião. Escorpião, muito bem. É um signo de água e de pessoas, às vezes, um bocadinho determinadas a mais. Que metem uma coisa na cabeça e querem aquilo à sua maneira. É verdade? É, sim, senhora. E querem ter razão, também. Sim, sempre. Pois, mas ninguém tem razão sempre. Não é bom, mas é verdade. O conselho que eu dou às pessoas que me estão a ouvir neste momento é que joguem a razão toda fora. Exato. Não importa quem tenha razão. O que importa é que dê certo, seja o que for na nossa vida. Bem, mas adiante. Diga-me lá, minha querida, o que é que gostava de colocar ao Tarot? Pronto, eu gostava de colocar uma questão. Eu tenho uma obra de dita escrita por mim, que eu gosto muito de escrever em meus tempos livres. E escrevi poesia. Sim. E queria saber se isso ia funcionar, se apresentasse a uma editora, se ia funcionar ou não. Muito bem. E está-me a ligar de onde? Eu estou a ligar de França. De França. E seria aí em França que você ia... Não, em Portugal. Em Portugal. Eu escrevo em português, sim. Ah, escrevo em português. Então vamos ver se realmente vai editar essa obra, não é? Já escreve há quantos anos? Eu já escrevo há muito tempo, desde que sou pequenina gosto muito de escrever assim umas poesias e outras. Mas agora já tem alguma coisa já feita? Tenho uma obra de poesia completa feita. Muito bem. Muito bem. Então vamos ver se realmente vai conseguir realizar esse sonho, porque é um sonho que tem, não é? De publicar um livro. Minha querida, eu estou aqui a ver, tenho aqui muitas ideias, espadas, energia, tenho aqui sucesso, tenho aqui a realização, tenho aqui também o mundo. Você é uma pessoa muito especial. Agora, só lhe falta uma coisa. É confiar mais em si. Você tem que confiar mais em si. Não tem que ter tanto medo, não tem que pensar tanto. Ai, mas se isto não dá bem, se isto aqui não sei o quê, papapá, comece a ver-se com sucesso a realizar os seus sonhos e invista tempo nisso, invista visualização nisso, invista uma parte da sua vida a imaginar coisas boas e você vai conseguir não só publicar o seu livro, como vai ter muito sucesso, tem Deus a protegê-la, tem Deus consigo. Agora, lembre-se que Deus tem o universo todo para tomar conta e ele sempre nos ensinou que Deus toma conta de quem sabe tomar conta de si, não é? Portanto, toma conta de si porque Deus está sempre ao seu lado. Olha, e vai receber uma coisa muito gira que eu escrevi. Escrevi um livro. Sabe que eu também queria escrever. Pois. Eu também queria escrever. É verdade, eu queria escrever. Queria escrever, mas achava que não sabia. E então, isso motivou-me muito a ir estudar. Tanto que eu dizia aos meus colegas, eu estou a estudar que é para saber escrever. Está bem? Para não cometer, assim, aqueles erros tão pronto. E então lá aprendi e comecei a escrever. Portanto, foi um sonho que eu realizei. E você vai realizar também. E olha, vou-lhe enviar-me o guia dos sonhos para você saber interpretar os seus sonhos também. Está bem, minha querida? Um beijinho muito grande. Muito obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada. Agradecida. E agora voltamos às previsões. Quer? Eu também quero. Continuamos com o balanço, que está com a rainha de ouros e que indica poder material. Que coisa boa. Ficou feliz com a notícia. O número da sorte é o 14. Já a escorpião, o rei de paus, diz que não deve desanimar perante as dificuldades. Elas tornam-nos mais fortes. Vamos a isso. O número da sorte é o 18. Já a torre está com a lua que lhe diz para deixar de se enganar com falsas ilusões. Você sabe a verdade. Vamos em frente. O número da sorte é o 18. E agora vou falar para os nativos de um signo regido por Neptuno, que faz assim as pessoas serem muito sonhadoras. Que signo é esse? É peixe, claro está. Hoje tem o cavaleiro de espadas, que eu aconselho a ter muita atenção àquilo que faz. O número da sorte é o 8. Gêmeo está com a torre, que significa que as suas convicções podem estar erradas. As suas e as minhas. Portanto, vamos ter a coragem de recomeçar. O nosso número da sorte é o 16. Sagittário, 5 de espadas, que lhe diz para ser confiante. Acredita em si. E o número da sorte é o 5. E agora quero-me saber uma coisa. Por hoje o nosso programa está mesmo a terminar. Passou a correr, foi ou não foi. Você é uma boa companhia e eu também. Não é assim? Mas para si, que acredita e gostava de ter uma consulta tarô, para se aconselhar, assim, sobre o caminho que deve escolher. Sabe uma coisa? Digo para a sua amiga Maria Helena. Vamos lá, mais 3, 5, 1, seguido de 2, 1, 1, 6, 7, 1, 6, 7. E sabe uma coisa? Amanhã eu estou de volta para mais um programa. Ah, pois é, pois é. Vai ser um programa especial e depois sabe uma coisa que eu vou lhe dizer? Eu conto sempre com si porque eu gosto muito de si. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, dê asas aos seus sonhos e torne-os uma realidade na sua vida. Sabe porquê? Porque você merece e muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?